Da produção e venda informal de cookies na escola da filha até a concretização de uma agroindústria familiar. Essa é a história de uma família que inaugurou a agroindústria Delícias do Sítio. Vamos até o município de Seberi para conferir essa história. No interior do município de Seberi, mais uma família realiza o seu sonho de construir um empreendimento rural. Neste mês de novembro, a família Parcianello inaugurou a agroindústria Delícias do Sítio, com uma oferta de produtos panificados que já fazem sucesso com os consumidores do município e que agora faz parte dos empreendimentos inclusos no Programa Estadual de Agroindústrias Familiares da Secretaria de Desenvolvimento Rural. O apoio da EMATER, da Prefeitura e da CICRED contribuiu para a realização do sonho da família. Hoje, com muita satisfação, estamos aqui na linha Oliveira, município de Seberi, para a inauguração da agroindústria de panificados Delícias do Sítio, da família Parcianello, do Sr. Adilson e da Sra. Mirosalva, que vem sendo acompanhada há muitos anos pela EMATER e por um desejo da família, da questão de melhorar a qualidade de vida, melhorar os seus produtos e ter sua marca própria, acontece com o nosso apoio, o seu processo de regularização, construção da nova agroindústria e, deste momento, a partir do recebimento do Certificado de Inclusão no Programa de Agroindústria Familiar, a família consegue também ser inserida em programas institucionais e vendas no mercado local. Eu comecei fazendo cupcakes, minha filha levava no colégio e a gente vendeu por vários anos. Depois, a gente começou com outros produtos e a gente foi fazendo. Então, faz oito anos que a gente está fabricando. E agora, nós tínhamos junto na casa, resolvemos construir separadamente para poder continuar a fabricação legalizada. Então, a gente está aí trabalhando com esses produtos. Eu trabalhava fora antes, né? Daí, só ela fazendo as coisas, também tem dias que não vencia, né? Daí, acabei desistindo do meu serviço, que eu tinha de carteira assinada, para ficar em casa com as vacas de leite e mexer com a padaria aí. É o quê? Dá uma rendinha a mais, né? Hoje, para a gente. Então, a gente teve bastante incentivo da Imater, do Cicred. Então, agora é a realidade, né?